Entrar no trabalho todo dia sem a rigidez do horário fixo faz parte da rotina desta funcionária dos Correios. Ela se beneficia de uma medida adotada pela empresa que permite que os trabalhadores da área administrativa comecem o expediente entre 7h30 e 10h da manhã. Com isso, a auditora consegue se organizar para outros compromissos. Você precisa de um médico. Às vezes, na hora, você precisa de uma flexibilidade maior de tempo na consulta, então fazer um exame, então você tem essa possibilidade também. Os Correios adotam a flexibilidade de horário nas unidades administrativas desde 2006. Com a medida, ganha o trabalhador e também a empresa. Como é um horário que facilita o empregado, tende a produzir mais. Uma pesquisa feita pelo IBGE com mais de 52 milhões de trabalhadores mostra que a maioria, ou seja, 85% dos entrevistados consideram que a flexibilidade de horário é um fator importante para o convívio familiar, para cuidar da saúde e estudar. E a flexibilidade foi o quesito com maior satisfação entre as pessoas que participaram do estudo. Mais de 75% dos empregados que têm essa opção estão satisfeitos. A pesquisa Relações de Trabalho e Sindicalização da PNAD 2015 revela ainda que um milhão e meio de trabalhadores remunerados não podiam ser demitidos em 2015 por causa de dívidas com os patrões em itens como alimentação e transporte. Mais de 18 milhões eram sindicalizados, maior percentual desde 2004. Os empregados contratados por empresas terceirizadas somavam quase 10 milhões de pessoas, o que representa quase 19% dos empregados analisados. É importante que o IBGE realice pesquisas como essa daqui para frente, com uma certa regularidade, para que a gente possa acompanhar essas relações de trabalho, para que a gente possa acompanhar o avanço que se teve na parte referente à sindicalização. Os desafios persistem ainda, têm que avançar na formalidade. O Brasil reduziu muito o trabalho infantil, mas ainda é preciso continuar o avanço. O trabalho escravo também. As desigualdades de gênero e raça diminuíram bastante, mas existem também as desigualdades territoriais.